Bom dia para vocês novamente, e a Vitor Vieira Vasconcelos, professor de vocês da disciplina de tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade. E nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje com um tema de ética, tecnologia e meio ambiente, com o objetivo de integrar um pouco as diversas considerações éticas que nós vimos nas últimas três aulas. Então nós vimos questão de inovações tecnológicas, economia e meio ambiente, nós vimos questões dos riscos e dos impactos ambientais dessas novas tecnologias, pensamos também no uso das tecnologias para a conservação da biodiversidade. Então o objetivo agora é tentar articular um pouco sobre a reflexão ética sobre esses contextos e fazemos um pouquinho de reflexão, de debate sobre isso. Então vamos começar falando sobre questões gerais relacionadas à ética, ciência e tecnologia. Vamos entrar depois na bioética, que seria a ética relacionada a questões que envolvem seres vivos. E a nossa atividade vão ser alguns estudos de casos para nós conversarmos sobre ele, debatermos. Então, entrando na questão de reflexões éticas sobre ciência e tecnologia, dentro da história do desenvolvimento da sociedade, entrando na filosofia, na ética, principalmente em David Hume e Manuel Kant, que eles consolidaram esse modo de se pensar, de que a gente tem uma ética, onde tem o juízo de valores, ou seja, o que é correto ou o que é errado, e uma ciência que faz o juízo dos fatos, ou seja, o que é verdadeiro, o que é falso, como que funciona, mas sem falar se é bom ou se é ruim. Então criou essa divisão entre a ética e a ciência. E muitas vezes as comunidades que vão trabalhar com a ciência não se preocupam tanto com a ética, isso não é o que eu quero, não diz respeito, ou que os pesquisadores que trabalham com a ética às vezes não ligam tanto para a ciência, alguns deles, outros sim. Mas então criou uma cisão de grupos relacionada a isso. E pensando ainda nessa questão da filosofia, com o René Descartes e o Francis Bacon, eles trouxeram muito forte essa ideia de que a ciência vai ajudar o ser humano a dominar a natureza. Dessa perspectiva, né? Então nós vamos usar a natureza para o nosso benefício, nós vamos conseguir driblar os desastres naturais, entender como o mundo funciona para fazer o que a gente quer, e aí cria essa relação de dominação, que é uma relação de valor também. Depois, mais para frente, o Karl Marx e o Adorno, eles vão trazer um pouco essa ideia da ciência para os seres humanos dominarem uns aos outros. É uma análise social da tecnologia, da ciência, como que usa esse conhecimento, essas tecnologias, para que certos grupos se mantenham no poder e façam os outros trabalharem e trazerem os lucros para esse grupo que está no poder, né? E eles criticam também essa questão que chamam de fetiche da tecnologia. E assim, todo mundo acha que a inovação tecnológica é algo sempre bom. Olha esse novo produto, olha o que pode fazer esse novo avião e tudo. E encobre que, na verdade, muitas dessas tecnologias são sendo utilizadas como ferramentas de poder, de dominação para manter certos grupos no poder e outros dominados. Depois, o Heidegger, ele trouxe uma preocupação, que é que a tecnologia, essa questão do desenvolvimento tecnológico levado por grandes empresas, ele estaria se tornando autônomo e incontrolável. E como as empresas estão pensando só no lucro e desenvolvendo tecnologia para aumentar o lucro, e ninguém mais consegue controlar porque as empresas são mais fortes do que os governos, né? Então, não teria como regrar esse desenvolvimento tecnológico e nem a ciência, né? E aí, a ciência só vai se desenvolver, só vai ter investimento em ciência na medida que ela gera tecnologia para essas grandes empresas e o ser humano vira como se fosse... As pessoas se preocupam, mas é fácil assim... Poxa, mas se for só eu como uma pessoa, como é que eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho o que fazer, né? O que vai... A engrenagem da economia com a tecnologia crescendo cada vez mais teria perdido o seu controle, né? Do que ela pode fazer, e aí ela iria crescer cada vez mais sem controle. Isso é uma preocupação do Heidegger. E a Anna Arendt e o Hans Jonas, eles colocaram uma reflexão também interessante que aí eles falam que a espécie humana, agora ela deveria começar a ser chamada de homofábia, né? Por quê? Porque homo sapiens, que é aquele que valoriza o que o ser humano pensa, né? Ou seja, pensar, contemplar o mundo onde ele vive, na verdade, o ser humano passa a ser valorizado pelo que ele faz com a tecnologia, né? Por isso ele seria um homofábia. Olha, nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos fazer aquilo. Se ele sabe o que ele está fazendo, se ele entende, não tem problema. O importante é ter o poder de fazer, né? E aí isso vai ter todas as implicações em relação à tecnologia. Então, existem diversas correntes sobre ética, ciência e tecnologia, diversas formas de abordagem. Existe uma ética chamada pragmática, que em vez de falar assim o que deve ser feito, ela pensa assim, olha, vamos assumir que todo mundo é egoísta e que nós vamos tentar, pelo menos, explicar o comportamento das pessoas, pensando que cada um está tentando achar o melhor para si mesmo. e vamos tentar refletir sobre o que é melhor. Então, ser um financiador, vamos tentar refletir sobre como você conseguir atingir melhor os seus meios. Se você é um cientista, vamos pensar como você vai pesquisar, desenvolver ciência e tecnologia para você ficar mais famoso, ganhar mais dinheiro, né? E aí assumir isso, que é a vida prática. Isso seria isso. Existe uma outra ética, que é a do guerreiro cientista, que é que acha que o cientista é um herói, né? O Newton, Einstein, os grandes heróis da ciência, né? E que aí, por ele serem os grandes heróis, eles estão acima do bem e do mal. Porque assim, não, Einstein, ele ajudou, né, a construir lá a bomba atômica. Não, mas ele é gente boa, ele é o Einstein, pô. Não pode falar mal dele, não. Então, é um pouco, né, nesse sentido, assim, de que o cientista, né, ele é sempre bom. Um pouco ligado com ele é a doética do cientista santo. O cientista é sempre aquele cara, tá querendo o benefício pra humanidade, querendo melhorar a vida de todo mundo, né? Ganha pouco, fica lá no laboratório várias horas de noite. Ele tá sendo pago muito por essas horas extras, né? E que, por isso, o que ele desenvolve vai ser bom pra humanidade. Isso, essa ética, ela vai perder espaço, principalmente quando aumenta cada vez mais o financiamento de pesquisa, principalmente por entidades privadas ou financiamento público, por meio do lobby de entidades privadas ou financiamento público, com o fim de desenvolvimento econômico, né? E aí, essa questão do financiamento, dos interesses do financiamento, começam a valer mais do que os interesses altruístas dos cientistas, né, que ficam pesquisando pelo prazer de pesquisar. E a última, que é a que, na verdade, eu queria discutir um pouco mais com vocês, a ética de responsabilidade, que é o Hans Jonas, né, o principal expoente dessa corrente, que é a da avaliação dos... a ética pela avaliação dos riscos, e com isso a gente se conecta, né, com o tema de avaliação de riscos tecnológicos, que nós já conversamos na semana anterior. Então, o Hans Jonas, ele se preocupa assim, por que que as teorias éticas tradicionais, elas não estão conseguindo mais se aplicar dentro da sociedade tecnológica contemporânea? Cada vez menos, né? Então, ele compara as teorias éticas tradicionais com a sociedade contemporânea. Então, por exemplo, as teorias éticas tradicionais, na filosofia, normalmente, elas supõem valores permanentes, por exemplo, a amizade, o amor, né, e colocam eles como atemporais, e aqueles valores nunca vão mudar, vai ser sempre algo verdadeiro, queremos atingir aquilo. Só que, nas sociedades contemporâneas, a tecnologia está transformando cada vez mais a nossa sociedade, e os valores sociais também. Então, nós temos uma sociedade que está em constante transformação. Então, não daria para pegar uma teoria que supõe um valor permanente para uma sociedade que está em transformação. Outra questão é que essas teorias éticas mais antigas, desenvolvidas na Grécia, em Roma, Renascimento, normalmente elas funcionavam bem para pequenas comunidades, onde todo mundo conhecia todo mundo, né, onde quando uma pessoa faz uma coisa, impacta o vizinho só, né, uma pessoa que está lá do lado. E agora as tecnologias, elas impactam grandes escalas, inclusive globais, por exemplo, aquecimento global, né, e temporais também. Então, algo que é feito agora pode afetar as gerações no futuro, daqui a décadas. Então, é um desafio muito maior, né, do que aqueles exemplos, assim, ah, não bata no seu coleguinha, né, aquelas coisas, assim, que a gente aprende na escola. Então, ainda um pouco nesse caminho, os valores éticos das teorias tradicionais eram muito relacionados a essas coisas do senso comum, da vida do dia a dia das pessoas, né, não minta, não traia, né, essas coisas assim, não fale, não machuque alguém, não mate, mas hoje, como a sociedade se tornou tão complexa, inclusive pela intermediação da tecnologia, as pessoas não conseguem mais saber bem a extensão dos seus atos, né. Seja a extensão do ato, por exemplo, de descartar um produto, não saber o que vai acontecer com esse resíduo, por exemplo, ou não saber o que vai acontecer com o esgoto que produz na sua casa, ou não saber, por exemplo, as implicações do seu voto no sistema eleitoral de um grande país, por exemplo, né. Então, é bastante complexo, né, às vezes nem todo mundo, alguns sabem, conseguem refletir mais, outros conhecem menos, Então, é uma dificuldade desse nível de conhecimento. Outra questão é que, nas teorias éticas tradicionais, as pessoas tinham sempre a mesma responsabilidade. Então, tampouco essa ideia, assim, a lei é a mesma para todos e a pena é a mesma para quem fizer aquele ato errado, né. Só que, nas sociedades contemporâneas, tem uma grande diferença na responsabilidade de diferentes indivíduos. Governantes, cientistas, líderes políticos, os presidentes de grandes empresas, as decisões deles vão impactar muito mais do que de um trabalhador, de uma pessoa que vive uma vida, né, que faz coisas que impactam menos os outros no entorno, né. Então, o Hans Jonas fala isso, olha, tem gente que tem maior responsabilidade. Então, eles têm que ser mais responsabilizados por causa disso, né. Não adianta achar que tudo que todo mundo faz é igual, né, tudo que cada pessoa faz vai causar o mesmo impacto. E a outra questão é que nas teorias éticas tradicionais, elas têm uma raiz, né, elas puxam muito das culturas tradicionais, das religiões tradicionais, das culturas locais de cada comunidade, e que é o que fazia as pessoas aceitarem essas teorias e concordarem em aplicar elas. Só que hoje nós vivemos em uma sociedade global e que ela é em rede e que ela não tem esse fundo cultural comum. Você tem pessoas com diferentes valores, todo mundo convivendo, e você não consegue mais entrar em um consenso que todo mundo concorda sobre certa coisa. Isso é um grande desafio. Como você falar, criar uma ética, tendo que você, que tem pessoas que não concordam e você não pode obrigar a pessoa a concordar. Então, é um desafio para nós pensarmos. Então, está dado esse desafio para nós pensarmos as questões de hoje, certo? E transitando para a questão do meio ambiente, nós temos essa questão da tecnologia, né, livrando o ser humano dos limites naturais, limite do que matava o ser humano, né, consegue se proteger dos desastres naturais, das doenças, inclusive consegue lidar também com o manejo da morte dos não humanos. Por exemplo, você pode escolher, né, vai matar uma vaca, não vai, vai restaurar um ecossistema para os animais não morrerem, aí fazer um manejo de imunidade de conservação usando tecnologia, né, que nós discutimos. Bem, então, da mesma forma que a tecnologia dá mais liberdade, ela também dá mais, exige mais responsabilidade do ser humano. Porque você tem maior poder, então você tem que se responsabilizar sobre os danos que você pode causar também. Também os limites, cada vez que se torna mais tecnológico, o limite está mais na sociedade humana do que o limite está na natureza, né, e essa questão das gerações futuras, que elas não estão aí para poder, né, votar, para poder reclamar e mesmo as crianças, elas ainda não têm, né, poder para poder participar da maioria dos debates, as decisões não, não levam em conta, né, o que as crianças pensam que pode afetar elas no futuro. Então, muitas vezes, pode-se tomar uma decisão por esgotar um recurso natural e aí as gerações futuras vão ficar sem ele, né. Então, depois desse panorama geral sobre as questões de ética, tecnologia, um pouco do meio ambiente, vamos entrar na parte de bioética. A bioética, ela começou com o Fritz já, em 1926, com a questão das discussões sobre o uso de animais em experimentos. Então, por exemplo, vai matar o macaco, matar os camundongos, né, fazer eles sofrerem para experimentar, para criar, por exemplo, um novo produto, um novo remédio, um novo produto cosmético, por exemplo, né. Será que isso é correto? Será que não tem jeito de diminuir o sofrimento desses animais, caso precise utilizar? Depois, o Van Hesselland Potter, em 1960, ele expandiu o escopo da bioética, pensando que a ética relacionada da biosfera, ou seja, seres humanos, com a relação com todos os outros seres vivos, inclusive com os seres humanos entre si, né, pensando em uma ética global. Então, com isso, já estavam surgindo reflexões, né, isoladas, na biologia, ecologia, medicina, na questão dos valores humanos, da ética relacionada entre si. Então, a ideia era conseguir colocar para conversar todos esses, essas comunidades e pensar em uma reflexão ética geral, né. E o objetivo, qual que seria, maior? Garantir a sobrevivência, tanto do ser humano, quanto das outras espécies também, né. Não uma ética restrita, antropocêntrica, mas que ela se estende para as outras espécies de seres vivos também. Então, nós vamos ter dois ramos principais, entre a macro-bioética e a micro-bioética. A macro, aquela que pensa essas questões éticas relacionadas à ecologia, ou então, por exemplo, políticas públicas de saúde, de saneamento, né, que envolvem muitas pessoas, ou as pessoas em interação com o ambiente onde elas vivem. E, então, tem vigilância de saúde, saneamento, e assim por diante. e tem a micro-bioética, que elas são mais aquelas questões, assim, pesquisadores e usuários de tecnologias que envolvam seres vivos, né, ou cientistas e investigados como humanos e animais. Então, investigado pode ser humano ou pode ser animal, né, no caso da medicina, muitas vezes são humanos, né, e pensa assim, então, será que o pesquisador, ele está sendo ético ao propor esse uso de uma tecnologia? Ou será que o cientista, ele está sendo ético na hora de usar, por exemplo, as pessoas como cobaia ou os animais? Será que, né, por exemplo, no caso das pessoas, teria que pedir autorização e informar as pessoas dos riscos que elas estão correndo? Vocês veem que são coisas muito específicas, né? É quase que você entra no relação um a um, mas que existe uma ligação entre essa micro-bioética e a macro-bioética, né? E é um pouco esse desafio que é a nossa atividade dessa aula de hoje. Nós vamos pegar muitas discussões que surgiram na micro-bioética, porque foi a principal efervescência da bioética, nós vamos transitar ela para a macro-bioética também. para fazer esse caminho. Então, tem as principais abordagens que eu vou conversar aqui com vocês, utilitarismo, ética deontológica, ética do caráter, casuística e principialismo. Então, eu vou explicar um pouquinho delas para vocês e depois vocês vão utilizar esses conceitos, dessas abordagens para os estudos de caso aplicados. Então, o utilitarismo, nós até falamos um pouquinho na parte sobre risco, né? Ele tem, como fundador, Jeremy Berthard e o Joyce Stuart Mill. E a ideia, que é um jogo da filosofia e da ética com a economia, que era de maximizar a felicidade ou o prazer comum para todas as pessoas, a utilidade. Esse é que é o objetivo. Então, ela entra com essa ideia do consequencialismo, que é um ato, ele é bom ou ruim, dependendo do resultado que ele gera. Certo? Então, se você fez algo e gerou, aumentou a felicidade para o prazer comum de todas as pessoas, então você fez uma coisa boa. A ideia é que a consequência da omissão, da não ação, ela também deve ser analisada. Por exemplo, se você sabe que o empreendimento está causando impacto no ambiente e você não denuncia, então você tem que pensar nas consequências de não ter denunciado. Comparando com a de ter denunciado, qual que vai causar maximização da felicidade e do prazer comum na sociedade? Então, a ideia é sempre isso, pensar o custo, o benefício e a eficácia dessa atividade para aumentar o máximo de benefício com o menor custo. Então, você pensa assim, pensar assim, vamos tentar viver o máximo de tempo possível com a melhor qualidade de vida possível. Seria mais ou menos uma ideia, um indicador. Como nós vamos alocar recursos escassos, por exemplo, para uma política pública, para uma pesquisa, para uma sociedade ou uma empresa que ela vai alocar para que esses recursos sejam alocados, sejam financeiros, humanos, de tempo, para conseguir melhorar para todo mundo. existem críticas. Primeiro, que ela supõe que todo mundo vai pensar da mesma forma, que o que é benéfico para um, todo mundo vai concordar, e o que é danoso, todo mundo vai concordar, e ela pode causar um desrespeito para a minoria, desde que, para a maioria, tudo fique melhor. Então, grande parte da sociedade vai ser beneficiada por uma nova hidrelétrica, mas a aldeia indígena é um lugar onde vai inundar o lago, não vai sobrar na história, vai ter que sair de lá e perder as suas terras, por exemplo. Então, um contraponto à ética utilitarista é a deontológica, que o principal fundador foi o Emmanuel Kant, e a ideia é que existiam máximas morais e de certas regras que não teriam exceção. Então, por exemplo, matar intencionalmente outro ser humano, inocente, nunca é uma coisa boa. Vocês estão vendo que isso muda com a comparação com o utilitarismo. O utilitarismo é sempre assim. Se você fez, matou alguém, mas no final todo mundo ficou mais feliz, então está ótimo. Mas o Kant fala assim, não, tem coisa que não dá para fazer, que é sempre errado. E a ideia é essa, mesmo que cause a maximização do bem comum. é o que eles chamam de imperativo categórico, é pegar uma regra e universalizar. Como é que é a ideia para universalizar? Pensando assim, se todo mundo agir da mesma maneira, o que aconteceria? Então não é só um caso isolado, é pensar assim, matou alguém, mas se todo mundo começar a sair matando todo mundo, usar isso como exemplo, aí a nossa sociedade vai se desestruturar totalmente. essa coisa, por exemplo, pesquei um peixe, se todo mundo continuar pescando a mesma quantidade de peixe, vai acabar o peixe. Então você tem que ter uma regra, tem um limite para isso. E aí muitas vezes, para isso você cria uma lei, que são esses imperativos categóricos, e as decisões judiciais falando assim, essa lei, você está errado porque você descumpriu essa lei. E aí ela vira um exemplo para a sociedade. Quer dizer, tal pessoa fez isso contra a lei, foi punida, foi para a cadeia. E aí as pessoas não fazem isso, deixam de fazer essa ação, e a sociedade funciona de uma maneira melhor, isso cria, isso vai criando os valores, do que é certo, do que é errado numa sociedade. Uma outra corrente, a ética do caráter, que aí ela é mais contemporânea, os senadores são o Philip of Food, o Bernard Williams e o Alasdair McIntyre, e a ideia deles é que essas generalizações da ética do titarismo e a deontológica, elas não funcionam para tudo, não funcionam sempre. O importante é analisar caso a caso, e principalmente analisando as intenções, as emoções, as motivações de cada pessoa. Então, é justamente assim, é saber assim, naquele caso, para aquela pessoa que estava aplicando a tecnologia, ou uma outra pessoa que vai sofrer os efeitos, o que será que essa pessoa está pensando, o que ela está vivendo, qual que é a história de vida delas, e aí é aí que a gente tem que fazer essa reflexão, sem tentar generalizar para outros casos. Então é isso, essa questão assim, que a virtude individual, ela nem sempre vai coincidir com as leis, com as regras, com os valores sociais. Às vezes, é justamente, é naquele momento que a pessoa transgride uma regra, que ela vai mostrar o tanto que ela é virtuosa, que ela está fazendo algo que todo mundo estava fazendo errado. E aí ela mostra que, pelo menos naquele caso específico, era correto de fazer. Então ela critica essas universalizações de uma coisa que vale para todo mundo. E aí vem o outro corrente que é a da casuística. Os fundadores são Albert Johnson e Stephen Tomming. Na verdade, a raiz dela é na casuística medieval, que era que quando estava surgindo a ideia dos debates éticos, principalmente o surgir no direito também, eles se reuniam nas universidades medievais, nos mosteiros, onde ocorria educação, e eles faziam esses debates sobre o que é certo e o que é errado, baseado em casos de exemplo. Então a ideia é isso, é criar um caso, um exemplo, que seja fácil de entender para as pessoas e que mostra que tal coisa é certa, que tal coisa é errada. E aí usa esse caso como exemplo para discutir os casos mais complexos. e esse se tornou a base inclusive para a common law, porque tem o direito romano, que usa muito imperativo categórico de leis que falam que é certo e que é errado. O common law, que é o sistema que é mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vez de ele partir da lei, tem as leis, mas a principal fonte de referência são as decisões judiciais. são os casos de exemplo, por exemplo, vai para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal fala assim, isso aqui está certo. Aí todos os tribunais superiores têm que seguir essa mesma orientação do Tribunal Superior Federal. Nós temos uma coisa mais ou menos assim no Brasil, mas não é, mas a principal fonte do direito romano é a lei, que o juiz usa. Ele também pode usar as decisões e tudo, mas não é a principal igual no termo como a mão. Então, e a última corrente que eu queria discutir com vocês é do principialismo, que ela tenta meio que juntar todas essas anteriores, como de princípios, que o Thomas Bicham e o James Childress, que eles propuseram, que ela teria quatro princípios. Uma, é a questão da autonomia, pensando assim, que você não pode tirar a liberdade das pessoas de decidir por si mesmo o que elas querem, que é a dignidade, e que aí, assim, eles pensaram isso muito na ética médica, né, na pesquisa com seres humanos, de uma maneira geral. Mas a gente pode expandir essa dignidade, né, dignidade, por exemplo, das pessoas de aceitarem o impacto ambiental, ou pensar que os outros seres vivos também teriam uma dignidade que nós deveríamos considerar também, a outra questão é a beneficência, o outro princípio, que é um pouco a do utilitarismo, né, tentar melhorar para todo, para o máximo possível para a maior parte das pessoas. Esse é um dos princípios. O outro princípio é a não-maleficiência, que é baseado um pouco na relação da ética deontológica, que é não infringir dano por querer, né, a maldade, né, assim, eu sei que eu estou causando dano em uma pessoa, eu vou lá e faço, né, dizer, teria limites éticos, né, mesmo que isso aumente o benefício para todas as pessoas, e a justiça, pensando nessa questão que tem que pensar a questões sociais, né, de quem que está recebendo benefícios, riscos, quem que está recebendo custos, ou seja, ter uma visão, assim, de que não dá para, que não vai ser tudo igual para todo mundo, né, e aí você tem que evitar essas injustiças nessas distribuições, então, assim, como que usar os recursos escassos de uma política pública, por exemplo, para preservação da biodiversidade, aí vai, quem que vai ter maior benefício dos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza, vai ser um bairro rico, um bairro pobre, por exemplo, né, e aí tem que pensar na justiça dessa distribuição, e a ideia seria assim, em cada caso específico, pensar em todos esses quatro princípios e ponderar, né, cada caso concreto, pensar assim, tá, isso aqui aumenta, vai aumentar para as pessoas, mas não vai ser tão justo, mas vai criar uma coisa com questionamento ético, ah, isso aqui vai, vai, não vai ser bom para a dignidade das pessoas, vai, né, vai restringir, liberar, as pessoas não vão querer, então, todos, todos esses, esses abordagens que nós vimos para trás, elas podem ser aplicadas em caso concreto, ou seja, que não é generalizável, e trazendo um pouco de cada uma dessas abordagens. Isso se tornou, né, essa questão do principialismo, ele vem do direito, de uma maneira geral, a gente tem princípios da nossa Constituição, os juízes usam também, né, e ele foi adotado na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, em 2005. Só para vocês verem, né, no artigo terceiro, ele fala essa questão da dignidade, falando assim, o interesse e o bem-estar do indivíduo deve prevalecer sobre o interesse só da ciência ou do bem-estar social, ou seja, existem limites, né, não é só para o avanço científico e social que pode avançar sobre a dignidade das pessoas. Essa ideia de maximizar os efeitos benéficos e minimizar os nocivos, que é o princípio do utilitarismo, a questão da autonomia das pessoas serem consultadas, né, antes de poder sofrer com alguma coisa e elas têm que assumir, quem faz alguma coisa assume a responsabilidade pelo que está fazendo, a gente pensa na ética da responsabilidade do Hans Jonas, o sexto e o sétimo é a questão do consentimento informado da pesquisa, que a pessoa tem o direito de ser informada dos riscos que ela está correndo, e de falar se ela quer ou não quer utilizar ou sofrer aquele impacto, né, o nono é a confidencialidade dos dados, ou seja, se a pessoa não autorizar usar um dado que partiu dela, ele não pode ser utilizado, pode ser utilizado só na medida que for autorizado, o artigo décimo são as questões de igualdade, justiça e equidade que nós já discutimos, né, que são essa relevância de conseguir ser para todos e não prejudicar minorias, o décimo quinto é a partilha dos benefícios da ciência, pensando, né, de não ser utilizado simplesmente para o benefício de alguns, mas para todos, inclusive, por exemplo, se acessar conhecimento que era, por exemplo, de uma tribo indígena, de uma comunidade tradicional, você poder trazer esse benefício desse lucro que você ganhou para as comunidades também, o décimo sexto, que é a proteção das gerações futuras, inclusive na questão genética, e todas as implicações éticas de fazer alteração genética, seja nas pessoas, seja no dor dos seres vivos, a proteção do meio ambiente, que é mencionada explicitamente, ou seja, fazendo essa transição da bioética, da micro para macro, né, bioética, e os comitês de ética, que nós já começamos a discutir na semana anterior relacionada aos riscos, né, mas essa importância dos comitês de ética para dar transparência, para dar legitimidade para as decisões que são feitas e relacionadas em questão de bioética. Então, nós vamos entrar, então, nos estudos de caso, né, eu vou, a ideia é utilizar esses conceitos que nós aprendemos em aula e vocês discutirem no fórum de atividades, no ambiente virtual de aprendizagem, o que vocês acham de cada caso, desses que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então, vamos ir caso a caso, cada um dos casos vocês colocam lá, ah, eu acho isso, ah, eu concordo com o colega, eu acrescento aquilo, aí deve fazer uma discussão, né, fluida, né, dentro do fórum. Então, primeiro caso, que em setembro de 2013, depois de denúncias de maus-tratos, né, em animais usados para pesquisa, produtos farmacêuticos, de um instituto royal, né, que é uma empresa, ela utilizava cães de, cães, camundongos, coelhos, para fazer esses testes, muitos, né, relacionados a cosméticos, por exemplo, e aí ela foi, depois dessas denúncias, cem ativistas invadiram esse instituto e saíram meio que quebrando, né, geral lá dentro, e eles retiraram 178 beagles, sete coelhos, destruíram boa parte dos laboratórios, os arquivos que tinham os dados das pesquisas, né, e aí isso criou um embate e a instituto royal, ela afirmou que ele seguia, né, todos os testes, né, dentro das normas e exigências, né, que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prescrevia. Então, a ideia é vocês debaterem um pouco o que vocês acham, né, desse caso, né. O segundo caso é sobre os centros de triagem de animais silvestres, que nós vimos, né, no conteúdo dessa semana, e diariamente eles recebem muitos animais silvestres, feridos, de atropelamento, caças, e assim por diante, só que eles têm muito pouco recurso no Brasil e muito poucos recursos, tanto financeiros quanto humanos também, profissionais, para atender todos esses animais que chegam, né, e por causa disso, muitos animais, eles têm que tomar decisões assim, que animais que eles vão tratar e quais que eles vão sacrificar, matar, né, porque não vai conseguir atendimento. Então, a maioria desses animais que vão ser sacrificados, eles recebem uma injeção, né, para morrer mais rápido, com menos dor. Então, tem esse termo utilizado, a eutanásia, né, que ele é definido como, né, dentro da área de medicina, quando a pessoa, ela pede, né, ela tem uma enfermidade incurável, que ela sofre muito, e ela pede para o médico, para o hospital, para acabar com a vida dela própria. Aí, na veterinária, isso começou, isso não começou a ser utilizado, pensando assim, que aí o dono do animal, porque o animal, normalmente, não tem como externar se ele quer ou não morrer, mas aí o dono do animal, em termos, o tutor do animal, né, responsável, ele vai solicitar, falar assim, é melhor matar o meu animal, porque ele está sofrendo muito. e aí, nos centros de animais silvestres, começou a ser utilizado, né, pelo veterinário que está de plantão, esse termo eutanasiar, um animal, como um eufemismo, né, para fazer esse procedimento de injeção letal. Então, devem vocês pensar, refletir, discutir um pouco, né, sobre as questões, as decisões, e dos termos que são utilizados, os valores envolvendo, né, tudo isso, tá certo? O nosso terceiro caso é uma historinha, né, que o Jackson, né, ele recebeu uma proposta de uma ONG que chama Justiça Ambiental, que vai financiar, pagar ele, para ele fazer um portal na internet, com um mapa interativo, o nosso sistema de informações geográficas, mostrando as principais indústrias poluidoras, e quais que seriam as populações vulneráveis no entorno dessas, indústrias, né, que estariam vulneráveis a essa poluição. Só que as indústrias já falaram para o Jackson que, se ele fizer isso, elas vão entrar na justiça. Por quê? Porque proximidade espacial, a princípio, não é prova, não seria prova de que realmente está causando impacto ambiental. E a outra, e aí, por exemplo, faria uma divulgação negativa dessas indústrias, elas queriam, né, ressarcimento contra essas calunas, e também porque, se você mostrar a poluição só dos estabelecimentos formais, que é os que registram isso da maneira correta, nos sistemas de dados, públicos, você vai penalizar quem está registrando corretamente e vai favorecer aquelas indústrias que poluem sem registrar que estão poluindo, as clandestinas. e da mesma forma, algumas comunidades que estariam no entorno dessas indústrias, elas apoiam o projeto porque elas querem saber os riscos que elas estão correndo e dar visibilidade, mas outras pessoas nessas comunidades, elas têm medo de que isso vai prejudicar economicamente as indústrias que são onde eles trabalham, porque eles vivem lá no entorno da indústria e trabalham na indústria. fechar vai ser pior para eles. Então, a ideia é para vocês pensarem o que o Jackson deve fazer dentro desse contexto. Aceitar, modificar, fazer o quê? Então, boas reflexões para você nesse caso também. O quarto caso, vamos supor que o país foi atingido por um tsunami e aquele terremoto marítimo daquela onda que devassou as costas todas. É uma ONG chamada GIS Corps, ela organizou um grupo de voluntários para mapear onde que teve esses impactos e assim conseguir guiar as ações humanitárias para dizer, olha, precisa socorrer a população aqui, tal população aqui está exposta, começou a ficar exposta a doenças por causa das questões de saneamento, de tsunami, não sei o quê. Então, fazer esse mapeamento para ajudar, né, a lidar com impacto social, ambiental. E aí, uma empresa para ajudar, ela doou algumas licenças de software proprietário para que eles possam fazer nesse mapeamento. Só que a equipe de voluntários é muito maior do que a quantidade de licenças que foi fornecida. E a ONG, o pessoal da ONG, eles sabem que a maioria dos voluntários eles usam software pirata nos seus computadores, seus notebooks e tudo que eles vão levar para os locais. E aí, o que a ONG deve fazer em relação a isso? O que eticamente é mais adequado para lidar, conseguir atingir o seu objetivo fazendo uma atuação eticamente correta? Então, para vocês pensarem um pouquinho e discutirem. E o último estudo de caso é a biologia sintética, que é uma área da biologia que procura alterar o genoma de espécies e que, no caso de alterar o genoma de espécies nativas, ela tem sido apontada como uma ferramenta que pode ser útil para a conservação da biodiversidade. Por exemplo, uma espécie que está ameaçada de extinção, você pode alterar o gene, poderia alterar o gene dela para ela ficar mais resistente a alguma doença, alguma espécie invasora que está causando impacto, extinguindo ela no ambiente nativo ou pegando o lugar dela ou predando ela pode ser alterar o gene para que ela fique resistente a um poluente que está dizimando as populações dessa espécie e aí conseguir salvar ela da extinção. Por exemplo, no caso de uma doença que vem por mosquito, alterar o vetor ou o gene dos mosquitos para ele não carregar mais essa doença. Outra questão, por exemplo, criar bactérias consumidoras de agentes poluentes ou que neutralizam os impactos desses poluentes para conseguir para essas bactérias artificialmente construídas. Elas vão contribuir para restaurar uma área que está contaminada e também a clonagem de espécies, que é você pegar o DNA de uma espécie e colocar no óvulo de uma espécie semelhante. Por exemplo, pega de uma espécie de sapo o DNA do embrião e coloca no óvulo de outra espécie de sapo. Que aí, quando nasceu, dá a espécie original, porque onde tem o DNA. E, com isso, conseguiria salvar pela clonagem, salvar espécies da extinção ou mesmo, se você tem o DNA preservado, por exemplo, naqueles bancos de germoplasma, você conseguiria de extinguir, né, retornar da extinção de volta à biosfera certas espécies que já teriam sido extintas. E aí, você conseguiria fazê-las reviverem de novo, né, e tornar elas viáveis novamente. Essa é uma... Essa questão das alterações genéticas, ela é polêmica. Eu não vou adiantar aqui, né, nos próximos contos, porque eu quero ver vocês debatendo, trazendo isso. Então, vocês pensarem, quais são os riscos, quais são os impactos, pode fazer de uma determinada maneira, como poderia ser o controle, ou é melhor não fazer controle nenhum, nem fazer, ou deixa, deixa seguir, ou não tem jeito de controlar mesmo. Então, para vocês pensarem, né, quais são as reflexões éticas e sempre, utilizando, né, para todos esses estudos de casos que eu mostrei, vocês utilizarem esses conceitos, esses... que... dessas diferentes abordagens relacionadas à bioética, né, para vocês fazerem as suas reflexões. É... Então, vocês escrevem, escrevam lá no fórum para cada um desses casos, né, as opiniões de vocês. Lembra que a ideia seria um postagens curtas, onde vocês colocam a opinião de vocês, fazem uma justificativa, conversam, assim, o que vocês concordam, não concordam com alguém que... o que alguém falou, uma complementação, uma ponderação, tá, para correr de maneira fluida o nosso fórum, certo? Então, muito obrigado a todos. Esse é o conteúdo que nós temos para essa aula. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem entrar em contato. E... eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. E nós nos vemos aí nas próximas aulas, tá bom? Então, até mais! Tchau! Tchau!